A lei que regulamenta o Estatuto Geral das Guardas Municipais foi sancionada esta semana pela presidenta Dilma Rousseff. Agora a categoria passa a ter novas atribuições, como por exemplo, fiscalizar o trânsito e auxiliar na segurança de grandes eventos. Proteger bens, serviços e instalações. Essa é a principal função das guardas municipais, também conhecidas como guardas civis ou guardas metropolitanas. Em São Paulo, por exemplo, esse é um dos postos. Fica na Praça Rousseff, região central da cidade. Agora, além de atuar na chamada segurança patrimonial, as guardas têm novas atribuições. O Estatuto Geral dessas corporações prevê algumas novidades, como o porte de arma de fogo e também que esses profissionais tenham o poder de polícia. A construção é muito clara em relação ao papel da guarda junto ao município. Então, ela soma, vem a somar, porque eu acho que na situação atual, toda e qualquer força de segurança que venha a ser fortificada é um ganho para a população. Ainda que, e é bom que se deixe claro isso, nós temos a certeza de que não vai haver conflito de atribuição com as outras forças de segurança. Agora, os guardas também podem agir em conjunto com outros órgãos de segurança pública, contribuir para a pacificação de conflitos, fiscalizar o trânsito e expedir multas, caso faça convênio com órgãos responsáveis por esses setores, auxiliar na segurança de grandes eventos, atuar na proteção de autoridades, fazer ações preventivas da segurança escolar, encaminhar ao delegado de polícia autores de crime e pegos em flagrante, preservando o local da ocorrência. Quem ganha com isso é a população. Eu tenho certeza de que muitos municípios, com essa argumentação, vão ter a iniciativa agora de fortificar as guardas e fazer com que elas cumpram na sua integralidade o seu papel constitucional. As cidades que têm guardas municipais vão passar a contar com o número de telefone 153 para que a população entre em contato com o serviço. A categoria tem até dois anos para se adaptar às novas regras.